E agora então eu vou levar vocês para um update, uma atualização aqui do apartamento, ainda tá bem vazio, vai chegar o sofá, eu coloquei ali aquele asinho só para decorar por enquanto, a cadeira ali é provisória, trouxe o meu tapete lá do escritório dos meus pais e coloquei aquela mesinha ali de madeira para servir de suporte enquanto não chega a mesa que vai entrar bem ali. E coloquei também umas plantinhas, olha, tem essa aqui que é maior, aqui tem esse bambuzinho, já da entrada para o lado de cá eu montei um barzinho provisório também, mas com as coisinhas que eu tinha em casa, achei que ficou legal por enquanto, quero trocar essa bandeja depois, e coloquei aqui um álcool gel para quem vier visitar ter o álcool para as mãos e o álcool para a bebida também. Aqui eu quero colocar algumas rolhas, mas essas aqui são antigas, então eu quero tirar e colocar do zero de todos os vinhos que a gente for beber aqui em casa daqui para frente. Então por enquanto a configuração é essa, olha, ali tem uma porta que tinha sobrado aqui no apartamento, estava aqui largada, então ficou ali porque a gente pensou em usar de mesa, mas depois eu acabei comprando uma mesinha legal de madeira. aqui temos um livro que eu trouxe da casa dos meus pais, que é muito lindo, dessa parte mais botânica que eu acho incrível. E trouxe também essa lupa que estava no meu escritório. Aqui tem essa bonequinha fazendo yoga que eu acho uma graça, ela já está meio acabadinha, coitada. Mas achei que ficou legal aqui por enquanto, não tinha muito o que trazer, e minha mãe não queria mais ela lá em casa. E aqui eu coloquei o budinha que eu trouxe lá da Ásia, da Indonésia. E aí ele é um apoio de incenso, né? Você coloca o incenso aqui e do lado tem que ter uma plantinha, claro, né? Essa aqui eu comprei usada, ela é fake, porque por enquanto eu não quero colocar planta natural, porque eu não sei como que é o sol aqui, como se comporta. E acabei também instalando esse modemzinho de Wi-Fi. Aqui do lado fica o interfone, não é telefone, é interfone. E aí aqui coloquei alguns livros também. A maioria das coisas aqui que estão guardadas por enquanto são livros, né? Porque vocês sabem que tem bastante livro. Então por enquanto é isso. E olha quem acabou de chegar aqui. Os caras da Abra Casa acabaram de ir embora. Foi super rápido. Em dois minutinhos eles tiraram a capa, colocaram ele no lugar. E agora temos sofá. Deixa eu tentar mostrar de pertinho pra vocês verem o estofado dele. É que tá muito claro aqui, né? Parece um linho cru, sabe? Meio bege. É super lindo e gostoso. E achei o tamanho dele ótimo. É pra três lugares, né? Então achei que ficou bom assim também com o tapete, com a sala. Agora falta colocar umas almofadas e complementar o resto da sala, né? Mas já tá com uma carinha mais de home sweet home. Bom, gente. Então pra comemorar a chegada do sofá novo, eu vou explicar aqui agora pra vocês como foi essa saga, né? Pra encontrar o sofá perfeito. Então eu acho que esse vídeo vai ficar em torno dessa ideia de contar como foi a compra do sofá. Depois eu faço um outro vídeo percorrendo os outros cômodos do apartamento pra mostrar pra vocês como tá ficando, né? Então, bom. Por onde que eu começo? Eu tenho algumas amigas que já moram sozinhas há um tempo e tal. E todas elas me indicaram a Abra Casa, que é uma loja que tem aqui no Rio em vários shoppings. Enfim, tem online também. Elas falaram que a Abra Casa é ótima porque tem peças bonitas com preços bons. Então eu comecei a ver as opções que tinham na Abra Casa de sofá, né? Eu já tinha visto sofá na Tokstok, enfim, em outras lojas que eu tinha até gostado, mas tinha achado um pouco caro e tal. Então eu falei, ah, vou dar uma chance pra essa Abra Casa, né? Eu não conhecia muito bem. Assim, já tinha entrado na loja e tal, mas muito tempo atrás. Então não lembrava direito como era, né? Mas, enfim, foi ótimo ter essa dica delas porque, assim, eu foquei na Abra Casa e falei, não, vou escolher um sofá aqui, então, porque os sofás têm preços bons. A entrega, elas já tinham avisado que demora um pouquinho mesmo. Assim, eles dão prazo de entrega às vezes de 60 dias porque o sofá tem que ser produzido dependendo do tecido que você compra, que você escolhe, né? Então, de qualquer forma, eu resolvi ir lá no Casa Shopping, na Barra, né? Que é um shopping dedicado a essa parte de decoração e móveis e tal. Então eu fui lá pra ver mais opções e outras coisas também, né? Pro apartamento. E aproveitar e ir na Abra Casa de lá porque lá tem essa loja também. Então, foi um dia, assim, que tava chovendo horrores no Rio. Foi um caos, mas os meus pais me levaram de carro. A gente foi lá, viu tudo juntos. Eles também deram opinião deles, mas a escolha final, a decisão final foi minha. Lá na Abra Casa, eu vi que tinha vários modelos, né, de sofá. Tanto os retratos, que são aqueles que você consegue ampliar pra deitar, assistir televisão e tal. Só que eu não sou uma pessoa, assim, muito da série, sabe? Eu gosto de assistir vídeo no YouTube e tal, mas eu não sou muito de assistir série. E eu acho que aqueles sofás, eles ocupam muito espaço. E normalmente a parte de trás deles é muito grande. Então ele começa meio que, sei lá, 20, 30 centímetros da parede. Eu acho meio estranho isso. Então eu falei, não, eu quero um sofá que eu possa sentar. Mas também não precisava ser tão confortável assim. Porque a ideia é receber pessoas, né, que possam sentar aqui. E ao mesmo tempo que eu possa gravar vídeos como esse daqui do sofá. Que eu acho que é um cenário que vai ficar legal quando tiver almofadas. E essa parede também é muito linda, eu quero aproveitar bastante dela. Então eu acho que basicamente a minha ideia era essa. E eu queria um sofá que ficasse bonito, sabe? Porque o sofá acho que é o principal, assim, que chama mais atenção numa sala, né? Então eu fui lá, escolhi esse modelo aqui. Fiquei super na dúvida porque tinha três tamanhos. E assim, essa minha parede, ela tem 2,60 ou 2,70, não tô lembrando agora. E eu tava na maior dúvida se eu comprava o sofá de 1,90, o de 2,10 ou o de 2,30. O de 2,30 eu achei que ia ficar muito grande. Tipo, ia ocupar quase a parede inteira, sabe? E o de 1,90 eu achei que fosse ficar bom porque eu ia ter espaço pra colocar outras coisas. Mas quando eu vi ele na loja, eu achei um pouco pequeno. Não tinha exatamente desse modelo, no 1,90, mas tinha de outro modelo. Então eu escolhi a terceira opção, que era a intermediária, né? Que era de 2,10. E aí eu fiquei super apreensiva porque ia levar 60 dias pra chegar e eu não sabia se ia ficar bom, né? Então o que eu fiz? Eu relaxei, falei, agora eu já comprei. Inclusive eu paguei um pouquinho mais caro nele porque os outros tamanhos estavam em promoção porque a gente tinha deles meio que prontos, esse aqui ele tem que ser feito. Mas mesmo assim eu achei o preço bem tranquilo. Acho que acabou dando uns 2,300 já com entrega. Então ok, sabe? Depois eu deixo aqui na descrição certinho o preço que foi. Eu escolhi um estofado que eu amei, que foi assim maravilhoso, perfeito pra mim. Era exatamente o que eu queria. E como eu trouxe o tapete lá da casa dos meus pais, eu queria que ficasse combinando. E quando chegou o sofá que os caras colocaram e eu vi junto com o tapete na sala, achei que ficou perfeito. Então assim, foi muita sorte, né? Ao mesmo tempo teve pesquisa, mas acho que também foi um pouco de sorte de ter dado tudo certo e ter ficado ótimo. Sobre o prazo, demorou um pouco. Mesmo assim a entrega foi feita dentro do prazo. Porque eles tinham dado o prazo de entrega no dia 9 de julho. E aí eles mandaram mensagem antecipando essa entrega pro dia... Acho que foi dia 2. Só que aí depois eles mandaram outra mensagem falando que tinha atrasado, que ia ser entregue no dia 7. Então assim, aquela coisa, né? Anteciparam, depois prorrogaram. Mas no final deu tudo certo. Então é isso, gente. Esses vídeos que eu tô fazendo agora de update do apartamento estão sendo um pouco rápidos, assim, corridas. Porque eu tô no meio da arrumação das coisas, já acabei de lavar a louça. Eu joguei o lixo fora. Enfim, essa vida de dona de casa tá sendo complicada. Mas eu gosto, tá? Então não posso reclamar porque eu gosto de arrumar. Enfim, tô curtindo bastante. Então fica aí a dica pra vocês da loja Abra Casa. Tô super satisfeita com a minha compra. Os rapazes também que vieram, fizeram tudo direitinho. Foi tudo rápido. Não tenho, assim, nada a reclamar. Inclusive, acabei comprando a minha mesa com as cadeiras. Uma mesa retangular de madeira, com tampa de madeira e o pé de ferro. Com quatro cadeiras. Lá na Abra Casa também, numa promoção no site. Que tava 40% de desconto. Então a mesa vai entrar ali já já. Assim que chegar, eu gravo outro vídeo mostrando pra vocês como vai ficar. Mostrando a mesa também. Mas eu acho que vai ficar legal. Ela tem 1,35m. Espero que fique bom também o tamanho. E aí é isso. Fica a dica pra vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, entre em contato comigo. Eu vou deixar a descrição aqui no... Eu vou deixar o nome desse estofado, o nome do sofá, a medida, tudo certinho aqui na descrição desse vídeo. Porque acabou que esse vídeo foi um vídeo dedicado à chegada do sofá, né? Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado de saber aí como foi a saga. Se vocês estiverem procurando um sofá, procurem lá na Abra Casa. E saibam também aí desse prazo que eles dão de entrega, né? Porque acaba sendo um pouco chato pra quem quer começar recebendo gente. Ou pra quem precisa mesmo do sofá, pra alguém dormir. Ou sei lá, até mesmo pra trabalhar. Então, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até a próxima. Beijocas! Tchau, tchau!